O governo do Paraná anunciou um investimento histórico de R$ 212 milhões na área da ciência e tecnologia. O objetivo é modernizar a infraestrutura das universidades estaduais e impulsionar a pesquisa e o ensino de qualidade. A maior parte dos recursos, R$ 150 milhões, será destinada à melhoria da infraestrutura das sete universidades estaduais. O investimento permitirá a adequação dos espaços à segurança e acessibilidade, além da implantação de tecnologia e comunicação. Entre todos os estados brasileiros, proporcionalmente, é o maior investimento feito no Brasil, com muita alegria, junto com todos os reitores das nossas universidades estaduais, também o corpo técnico de professores, mestres e doutores, além de um grande anúncio também para investimento em infraestrutura das nossas universidades. São R$ 150 milhões para a infraestrutura. Outros R$ 56 milhões serão destinados à Fundação Araucária, para o custeio de bolsas de estudo, fomentando a pesquisa e o desenvolvimento científico. São bolsas de iniciação científica, bolsas de iniciação à extensão, bolsas de atividade de pesquisa e extensão voltadas à inclusão social. É um conjunto, é um programa de bolsas para os aproximadamente 90 mil estudantes do nosso sistema, dentro de programas de fomento à ciência e tecnologia no estado. São R$ 56 milhões. Agora, é importante dizer, esses recursos não são exclusivos para as sete universidades estaduais, os recursos de bolsas. O do infra é exclusivo para as estaduais. Os recursos de bolsas é para todo o sistema de ciência e tecnologia do estado do Paraná, que envolve as instituições estaduais, as federais e as instituições privadas, que desenvolvem pesquisa também. A seleção dos projetos e obras será baseada em critérios técnicos, priorizando a relevância para o desenvolvimento científico e tecnológico, a qualidade do ensino, a sustentabilidade ambiental e a viabilidade técnica e financeira. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.